Olá galera, quem fala é o Jorge Olá galera, quem fala é o Matheus Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Tá a fim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor que no meu peito Nós também estamos aqui no Conexão VIP com vocês